João Logueira é muito suburbano na sua música. Tão suburbano que eu diria que ele poderia ser até um personagem de um Lima Barreto, de um Marco Rebelo, ou de um Sérgio Porto. Ele é um compositor tipicamente suburbano. Maravilha. O que que tem aí? Tem um... Ângela, vem cá. Tem um paiozinho, né? Paio. O que que tem aí? Tem uma tripa, tem azeitonas, feijões. Vamos fazer um sambinho ali e depois vamos pegar esse vovazó. Tá legal? Parabéns, olha. Tá lindinho, hein? João Logueira é, na verdade, também um compositor engajado nas grandes causas da música brasileira. Ele agora, por exemplo, acaba de criar o Clube do Samba, que é um clube pra defender os sambistas. Principalmente aqueles sambistas que não têm, por razões sociais, não têm acesso aos meios de divulgação, às gravadoras, etc. Apolim, isso é nosso, nosso pagode. Já pode. A voz te leva, a voz, come lá na brisa. A voz te leva, a voz, come lá na brisa. O que vem do Espírito? A vida da canta musical O que vem sempre a lutar forte Pela gente que alegra a morte Vem, a minha música Vem, voa Vem, voa E destaqueira musical Que me suger intuitive Talvez não seja a música Vem, a minha música De fernando com voar Duaste animación Que todos us neighbours Com mentally mal Provavelmente teremos E paz, que todos nós, sobe bem demais, ajuda o mundo a viver Eeeeh! Ahhhhh! Vai, vai, vai! É porra! Vai, vai, vai! Vamos, vamos! O senhor não pode encontrar, né? O senhor não tiver, não tem ninguém.